De novo, dentro dos mitos da internet do TDAH tem a relação do hiperfoco, né? E acho que esse hiperfoco é a coisa que foi mais deturpada e mais... Ah, o poder mutante do TDAH, uma coisa maravilhosa. O que é esse hiperfoco? Ele existe mesmo? Como é que funciona isso? Vamos usar esse nome. Barclay fala que esse nome, eu concordo com ele, que não seria hiperfoco, seria perseverança. O que é a tal da perseverança ou hiperfoco? Vamos chamar de hiperfoco aqui, tá? Licença poética. O hiperfoco é quando você inicia uma atividade. Pode ser prazerosa ou não, porque às vezes você pode estar ali medicado e tal, mas o que eu falo é que a maior dificuldade do TDAH é iniciar. Quando você abre o livro e começa a ler o primeiro parágrafo, você consegue ler até o final do capítulo, mas até você sentar e ler o primeiro parágrafo, meu amigo, você sobe o Everest para conseguir fazer isso. Então você pode hiperfocar no estudo, conseguir ali ler bastante, nossa, foi tão produtivo hoje. Você pode também hiperfocar numa atividade que você gosta, jogando CS, jogando videogame, Minecraft, qualquer coisa. Coisas que despertem o teu interesse ou que sejam naturalmente produtores de dopamina. Eles geram essa sensação em você. Então, é aquele mito que a mãe fala assim, pô, meu filho, eu não entendo meu filho. Para jogar ele é ótimo. Para jogar ele é o melhor da turma aqui, ele é o número um. Mas para estudar não dá conta. Exatamente por isso. Porque aquilo que é prazeroso para você, você consegue ter um desempenho muito melhor. Para aquilo que não é tão prazeroso, você não consegue. Então, essa questão do hiperfoco, ela vem naquela atividade que você mergulha e não consegue mais sair. Por exemplo, eu tive hiperfoco na época que eu era programador. Eu fiz um programinha aí na internet também. Deve estar aí solto até hoje. Ele já teve não sei quantos milhões de downloads, no Super Downloads. Há muito tempo atrás, cara. Ele chamava... Trojan Horse. É. Streaming TV. Ele era um programa que antes do YouTube, lá em 2004, você assistia TV pela internet através desse programinha. Ah, que legal. Então, assim, foi um programa que foi bastante conhecidinho nessa época e eu ficava tão fissurado em querer resolver os bugs, em querer soltar uma versão mais recente e tudo. Tinha um grupo dele, uma página no Orkut, na verdade, uma comunidade do Orkut, tá ligado? Demais. E aí, eu ficava 12, 13 horas programando sem parar. Então, eu via anoitecer, programava geralmente de madrugada, amanhecer e eu estava lá programando ainda. Puxa vida, então isso é fascinante, isso é maravilhoso. Nem tanto. Porque esse hiperfoco também te prejudica. Ele faz com que você não pare para fazer outras coisas que são mais importantes. Você não pode ficar 13 horas por dia programando. Você tem que parar para comer, parar para resolver outras coisas. Você tem que parar para jogar um futebol, para fazer uma caminhada. Você não pode ficar mergulhado somente naquilo ali. Então, é uma dificuldade até de você parar. Porque você está hiperfocado, você mergulha e não consegue parar. É aquela criança que fala, Mãe, beleza, eu vou jogar duas horinhas e depois vou estudar, beleza? Essas duas horas vira seis horas fácil, entendeu? Tu tem a ver com uma atividade prazerosa, o hiperfoco. Prazerosa. Então, qual que é o lance? Por que as pessoas falam assim, Não, mas quando eu estou no meu estado de hiperfoco a coisa funciona. Beleza. Eu também programava muito bem durante aquelas 12, 13 horas. Só que eu sei que isso é prejudicial para mim, porque eu deveria também fazer outras coisas. Eu deveria focar também na parte estratégica. Eu deveria estar fazendo outras coisas no meu dia, mas eu estava hiperfocado naquilo. E é aí que entra o mito. Que é um superpoder, entre aspas, do TDAH. Não é. Qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue ter hiperfoco. Só que no TDAH, devido ao delta, você tem tanta baixa de perseverança e motivação para permanecer numa atividade, isso é tão discrepante, que na hora que você consegue ter esses momentos de hiperfoco, você fala assim, É isso, me encontrei, é aqui que eu vou ficar. Isso aqui é um superpoder meu. Mas não é superpoder. Então, em resumo, qualquer pessoa pode ter hiperfoco e as pessoas que têm TDAH, isso é muito mais evidente, a ponto de achar até que isso é uma espécie de superpoder e na verdade não é. Cara, curioso, eu tenho uma... Minha prima, Miriam, ela tem um canal no YouTube, fala bastante sobre Game of Thrones e tal, e ela tem TDAH, né? E quando ela foi diagnosticada, foi uma coisa muito difícil para mim entender isso. Eu falava, Pô, Miriam, mas você... Você lê muito? Como é que você consegue ler muito e ter TDAH, né? TDAH não consegue ler. Mas você explicando, é muito mais claro, né? Porque é uma coisa que ela gosta muito, então aquilo tira de letra e talvez outras atividades não sejam tão fáceis de desempenhar. E não só isso. Ela tem uma recompensa imediata. Por que o jogo vicia o TDAH? Por que o jogo é legal para o TDAH? Porque o jogo, o game, você começa na fase 1. Vamos lá, Streets of Rage. Geralmente, na fase 1, você tem uns inimigos mais mongoloides, é muito mais... É para se aprender a jogar. Aí você bateu, bateu, morreu. Ah, então não posso pular no chefão, eu tenho que dar um soco rasteiro. Se eu pular, ele vai me dar uma porrada. Então você tem um feedback rápido e imediato de como você fazer diferente para que você continue progredindo. O resultado disso é você ter essa liberação rápida, breve, de dopamina, que te mantém motivado e preso para ir para a próxima fase. Aquilo é divertido, aquilo te ensina, aquilo te dá um feedback rápido e imediato. Como é que funcionava com a sua prima? Ela fazia os roteiros, ela estudava sobre aquele tema, porque na hora que ela soltava o vídeo, na hora que ela via o vídeo, aquele gráfico do YouTube que sobe assim, parece um foguete, puxa vida, não tem mais nada dopaminérgico do que isso. Ou seja, a recompensa das mensagens, dos feedbacks, das pessoas curtindo, compartilhando, do número de inscritos aumentando, do canal dela prosperando, é o que faz com que ela queira cada vez mais estudar aquele tema para ter aquele feedback. Mas, se você pedir para ela estudar qualquer outro livro, até da faculdade, não sei se ela fez ou vai fazer faculdade, enfim. Está na segunda, aliás. É, mas é muito mais difícil do que estudar aquele assunto que dá esse feedback imediato. Então, por isso que, inclusive, tem alguns vídeos meus que eu falo sobre você gamificar a vida. O que é gamificar a vida? Puxa vida, sei lá, você é viciado em sushi, ou viciado em açaí, vamos supor. Beleza, você é viciado em açaí, tá. Você vai no teu açaí, mas depois você terminar essa atividade. Você vai fazer tal coisa depois que você lavar essa pilha de louça aqui que você está procrastinando. Então, assim, quando você começa a trazer as recompensas para você diárias, não precisa esperar fim de semana, não. Você vai hoje no açaí, mas depois que você arrumar, lavar o banheiro, lavar a louça e terminar uma atividade aqui, um resumo que você tem para fazer. Beleza. Você está tentando gamificar aquilo ali e tornando um pouco mais desafiador. Trazer o desafio, trazer a novidade, gamificar, tornar dinâmica a sua vida, também desperta esse senso, né, essa doça dopamina e faz com que você consiga perseverar mais. Então, isso é uma forma de você driblar também. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre TDAH. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar aqui embaixo também um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!